Olá galerinha do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Lima. Galera, hoje eu vou jogar aqui Clash of C... Gente, vai ter vídeos em segunda, quinta e sexta. Galera, sim! Que bom, barulho é porque eu tô na casa da minha avó, viu? Não reparem aqui, não reparem o barulho. E eu estou aqui na casa da minha avó. Eu tô com o carro barco. Opa, tem que pegar essas estrelinhas, galera. O rei, ó. O rei tem quatro estrelas, eu tenho três. Tô em segundo lugar. Vendo o rei, ó. Lindo bigode. Não! Eu sou o barco. Uma! Na traseira dele. Claro, eu vou botar aqui a câmera que dá pra me ver. Dá pra ver eu. Onde é que é esse ser humano? Opa, traseira! Beleza! Opa, traseira! Tchau, tchau Tchau, tchau Carro, caixa de papelão Não sei como é que é de carro, mas não sei se ele é bom Tchau Galera, vou somar essa partida Gente, eu vou fazer uma propaganda aqui de duas coisas E do aplicativo OneFootball E também Do aplicativo Do aplicativo E eu tô usando direto Direto pra caixão Pintando com os números É um jogo Pra tudo desenvolver sua mente Cinto no Dali Dá licença Galera, é muito É muito Uma corra Absurda Galera, é muito legal Pintando com os números Galera, é muito top Mamis Tem um negocinho que é muito escolhido lá Calma Solta Esse carro tá bem Eu vou comprar uma dessas cores quando tiver cinquenta. Galera, eu vou deixar o vídeo ficar com 10 minutos e aí eu vou parar. Ah, o cara me empurrou, mano. Eita, é treta, é treta, é treta. Mucaca, é mucaca aqui. Toma. Eu tenho essa bola aqui, galera. Manda ela pra bola. Ah, sou eu, eu sou da Natalha. Me passaram. E aqui me mora de graça. Quando o pai é a missa, ele ganha esse dia de graça, né? Olha o meu rato. Ah, sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu tô cantando música banda Alô, bon. Eu queria tanto que uma marca me patrocinasse. Eu sou o rei. Eu vou ter que provar a somada da minha. E aí, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. E aí, eu sou eu, 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 sou eu, eu 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 sou eu Arroz, frio, pego, 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 pego... Tchau, tchau. Tchau, tchau.